Então só pra mostrar aqui a tropa que eu fiz, né, velho, então a gente tinha criado aqui até... Cadê, cadê, cadê? Ah, tá lá no final. Então aqui o camelô descamelado, né, a gente tinha criado aqui o sabre saboroso, que vai pro pesado, depois pro sabir, lá, 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 lá. Aí eu criei aqui o machadeiro, que é uma infantária de machado de duas mãos, e depois um de bardiche, né, porque não tinha que o bardiche tier 3, na verdade tier 4, né, e aí eu fiz direto com o machado de duas mãos normal mesmo, e depois pra bardiche mesmo, bonitona. Só isso que eu condicionei. Vamos lá, o que tá acontecendo? O mensageiro chegou com oferta de paz com a Vlandia. A gente já visto isso? Alguém chega aportando a mensagem da Vlandia. Eles oferecem a você um tributo diário de 2.290 pela paz. Pô, lógico que a gente aceita, né, velho? Vamos ver aí. Era a Vlandia que tava cercando a minha cidade? Beleza. Então agora a gente ainda tem o Império Ocidental e os Cosaides, pra resolver a treta aí. Por que que marcou um bando de exército de bandido do deserto aqui pra mim? Que eu não entendi. Calma lá. Destrua os invasores. Ah tá, só esses daqui então. Eu ia pra ação do Império Ocidental, mas já que apareceu essa galera aí, vamos falar com eles primeiro, né? Qual é o tamanho do exército? 40? Vou botar muito favorável pra eles, não vou botar esse aqui não, né? Tá, um foi. O outro que eu acho que tá vindo pra cá também. Apareceu a mensagem de oferta de paz, mas sumiu. Acho que é esse daqui do Império Ocidental, velho. Tá bom. Os Cosaides eu deixaria a guerra rolando. Só pra dar tempo da gente se recuperar aí um pouquinho, é que foi muita guerra simultânea, é complicado, né? É isso. O culo de guerreiro agora está patrulhando a redondez do castelo de Tubulis. Cadê? Deixa eu aproveitar e ver se eu consigo recrutar mais gente aqui, né? Ah, eu vou mandar vocês todos embora. Imagina a briga lá dos cosetes, velho. Acho que não era isso. A briga lá dos cosetes. Dizemos a passagem de O que é isso? Na moralzinha, cadê, velho? Eles sempre falam que estão perto do castelo, mas nunca estão, velho. Até aqui para baixo, quer ver que eles estão fugindo da patrulha? Não existe, não. Acho que é fake news. Você subiu de level no quê? Patrulha. Mônus de velocidade deserto e dunas, com certeza. Vamos ver. Robinho hoje ganhou charme 10% de chance de ganhar 1 de relação com o notável aleatório em um povoamento governado por dia Esse hoje já dá bastante Arco Pode ser esse daqui Aqui, achei Finalmente Juntas Muito tempo A REGASTA A REGASTA SILVER Juntas A REGASTA A REGASTA A REGASTA A REGASTA A REGASTA SOGEN Crew forward! Crew, kill them all! I DON'T GIVE THEM HELL! Soldiers, attack or charge! HELLO! Cavalaria, catch them! Deixa os Arqueiros pegar eles aí, que são só os matar, hein, que tem a Cavalaria melee. Aqui não é essa queadura normal não, os cara tem uns tropinhos aqui forte, viu? Vem, 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 vem. Eles se pararam foda-mente agora, vamos pra cima. Vamos lá. Ele tá vivo ainda. Eu acho um absurdo não poder pegar o prisioneiro. E aí, Arthur? Agora pra ir até os cosites é um rolezinho. E brigar com eles não vai ser nem um pouco fácil. Ah, tá aparecendo as víboras da areia aqui. Então tá funcionando a separação. Que agora as víboras elas evoluem pra outro tipo de unidade, né? É, tá certo. Sucesso total absoluto. Ixi, escada cercana é tudo ali. Arrasei sobre o cerco lá pra ver se eu consigo ajudar pra quebrar. Se eu consigo montar um exército maior aqui. Pra mandar ajuda lá, velho. Aqui já tem 700. Acho que 700 dá pra fazer alguma coisa. Só ir passando todas as cidades aí pra galera ir recrutando. E aí, eu vou passar lá. Só espero que não venha uma guerra do império Enquanto a gente tá indo lá caçar os posaides Entendente Entendente O presidente do seu grupo fornece capacidade de carga Como se fossem tropas normais Sabe o custo de melhoria das tropas mercenárias Reduzido em 25% Esse não tá com governador, mas fornecedores parece melhor Caraca, menos 2 mil aqui Assim eu vou falir bonitamente O exilado tá aqui Acho que é o meu exército por enquanto Acabem que eu tô usando a melhor O exilado tá aqui Vamos pegar uma dessas daqui Espadu de mamão Esse escudo aqui Vamos vender ele Apesar de Bagulho de ir pra besta Que certa leve E pode ser Esse escudo aqui E pra cavalo Eu quero ver que você tem cavalo também Sela leve Pode ser uma cela leve E pode ser Aparentemente essas Reader eram um cacete, né, galera que tava em razia ali, pegaram um monte de prisioneiros. Se eu puder evitar eu não quero fazer... pegar a cidade aqui não, velho, porque eu vou ter cidade nos dois extremos aí fica bem difícil de cuidar. Caramba, minha renda tá horrível. A gente vai ter que começar a investir em oficina mesmo sem lucrar muito, né, só pra ter uma renda entrando aí, porque tá foda. Comprar as oficinas que tem aqui nessa cidade de Hazy, que é aliada, aí não vai sumir a cidade. A menos que caia pra algum inimigo, então acho que melhor comprar uma mais longe, tipo o BR aqui. A galera do front espera. Rebeldo de Lagueta foi destruído. De novo, né. É a terceira vez que teve rebelião ali. Até chegar aqui vai demorar um pouquinho ainda, então dá pra comprar as oficinas daqui de boassa e torcer pra dar um lucro aí na... Quero comprar uma oficina, sim... Quero comprar uma oficina, sim... Caravana não... Só tem uma oficina aqui? Pronto, pequeno investimento aí, vamos por fonte pegar equipamento agora pra ganhar mais dinheiro ainda. pouco mais... Uma... Uma coisa... Um... Um... O custo de guarda está pesando bastante O custo de guarda está pesando bastante É, eu vou me juntar aqui nessa baguncinha Está perdendo um monte de balista Vamos lá Amém 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 Vamos lá. Tu doido que só você fica montado no cavalo em cerco. Eles tinham feito umas balias que não tinham? Aqui. Vamos ver se sou bom de balista. Eu vou tomar um tiro e morrer bonitamente. Vamos lá. 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 Os arqueiros não mataram nada. Eu acho que o negócio é todo. Eu vou... Finalmente, o Ninja Samurai! Tudo bem! Vai, cara! Eu caí! Agora eu não preciso voltar nem nunca. Não, 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 não vai tirar em mim. Prontinho de balista, deixa eu sair daqui. E aí Não consigo ver nada. Tá mesmo pra cá. E aí O cara fez uma defesa nível player aqui, esconder os arquivos do lado ali. O cara fez uma defesa nível superior, esconder os arquivos do lado ali, esconder os arquivos do lado ali. O cara fez uma defesa nível superior, esconder os arquivos do lado ali. O cara fez uma defesa nível superior, esconder os arquivos do lado ali. O cara fez uma defesa nível superior, esconder os arquivos do lado ali, esconder os arquivos do lado ali, esconder os arquivos do lado ali. 179 É Eu não vou alcançar ele tão fácil A opção para o novo dono, não manda pra mim não Tá, beleza Pode passar pra esse rachan aqui Vem que esse cara aqui tá tentando fazer guerra civil, né Aí eu acho que Não vale a pena passar pra ele não Senão a gente vai aumentar só a força dele, caso ele consiga fazer guerra civil É Tentei A chance era quase igual pra igual Só se ele vacilar muito pra ele morrer, não tem como não Vou voltar aqui pro front mesmo que eu venha mais Base de operações As missões ficam se repetindo até você destruir o império, né É muito suado isso Eu não vou não, sinceramente Eu já fiz essas missões todas, pelo menos umas duas ou três vezes Deixa estourar aí a parada da conspiração Vamos ver o que acontece aí Muito chato esse negócio Aqui pode colocar Aumento moral do grupo mais quatro Se o número de montarias for maior que o número de copos escolhidos em cavalaria Pode ser Eu acho que dá pra gente cercar esse bagaço aqui Tem bastante comida pra aguentar um cerco Coisa que eu acho que eles não devem ter Tempo pra 18 dias Opa Veio uma galera considerável aqui Vamo lá Fazer uma quantidade de cavalo que eu vou ter que matar aqui Não vai ser tão fácil Mas dependendo do terreno fica de boa Se a missão é uma boss vai gerar um entregar com você É, não que eu já não tava assim algum tempo atrás Mas é pior Eu perviro isso aí Do que ter que ficar fazendo a mesma missão 50 vezes Sério mesmo Eu já fiz essa missão de conspiração aí Vai lá e mata três grupos Mata outro grupo Vai não sei o que É a mesma coisa toda hora Prefiro guerra geral mesmo Foda-se Ponte Não, não tem DLC nenhuma não O jogo acabou de lançar oficialmente Eu acho que vocês estão no lugar certo Fica aqui, olha a preferência Arte, move! Soldiers, troops, move! Soldiers, move! Essa água aqui é aquela funda suficiente para atrapalhar uma cavalaria de chegar aqui Nossa, daria para eles entrarem aqui com a cavalaria, melhor ainda O cara se jogou aqui, velho Soldiers, forward! Estou fazendo um pouco mais para trás para a gente pegar aqui o ângulo de tiro que acerta a cavalaria quando chegar na ponta É fora que ainda são 150 cavalos tirando na gente Mas na ponte eles não passam para ficar me flanqueando toda hora Troops, forward! Archers! Stande um pouco mais para... Show! Só para a ceia customers Ah, 좋아요! O cara sozinho Esse cara é louco Não tirei aí não, ta aparecendo a direita ali Só não morreu ninguém mesmo naquela brigada Arte, move! Volta! Archeiros! Volta! Se bem que é melhor vocês ficarem o mais perto possível Vai acertar que ele está vindo Depois a gente recua qualquer coisa O outro vindo se matar também Não sei o que está acontecendo com os caras Tem um cara vindo se matar aí Arrasar arqueiro corajoso Eu confio em Eu vou deixar a cavalaria aqui atrás para dar um Um apoio na posição deles Volta! 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 Senão vai passar a cavalaria aqui com certeza No geral a gente está arregaçando Eu vou deixar a cavalaria aqui atrás Eu vou deixar a cavalaria aqui atrás Espera aí rapidão Volta aí Volta! 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 Platação! Volta! Tem problema se ficar uns 20, é que eu mando a cavalaria ali atrás A cavalaria vai pra cima, as duas Meu Deus, essa convenção de cavalo tem vindo Tão vindo Ai, essa foi brutal. Massacre! Tudo de cavalo! Parece que estourou uma manada! Olha o tanto de cavalo! Estraga aqui no começo da ponte! Caralho, muito cavalo! Olha isso! Meu Deus! Parece uns porcos-pinhão nos cavalos! Massacre! Ahn... Quem é você? Bagai! Você não é o líder! Mezui é o líder! Ok! Vem comigo! Sazal vem comigo! Sazal vem comigo! Mehir vem comigo! Tazlur vem comigo! Eu vou pegar essa galera aqui só porque eu preciso de gente no front! Tchau! 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 E depois da outra batalha. É a mesma ponte ainda, porém não estamos lutando na ponte agora. Não significa que não tem a uma. Essa aqui é até melhor que aquela de madeira, porque ela não tem aquela parte do lateral alta. Então as flechas podem viajar tranquilamente aqui. Esperar para ver por onde eles vão querer vir, porque pode ser que eles decidam vir para essa parte aqui. Tem que ter outra ponte aqui atrás, será que eu consigo usar ela? Ou aqui é o final do mapa? Acho que é o final do mapa. É, vamos ficar aqui mesmo e ver, né? Tá. Tá, eles estão vindo por aqui. A gente tem uma parte também para um lado, uma parte também para o outro. Mas o importante é tirar aquelas arqueiras ali, é assim que a gente mata tranquilamente. Deixa eu precisar ser emocionada aqui. Já matei um importante, já. Tá, vamos para o outro lado agora, que eles estão indo para cá. Vamos acompanhando a dança aqui, velho. Só tá um trânsito fodido aqui, mas vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Archeres! Forward! Archeres! Forward! Soldiers! Move! Soldiers! Move! Roots! Forward! Forward! Archeres! Agora! Agora! A gente tá cansado! Uma! Uma! O que é que tem alguma coisa? O que é que é que a gente consegue tirar todo mundo daí? Archer! Vamos lá! Uma! Uma! Que é uma! Ombro! 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 Atenção! Troops! Archers! Forward! Os grupos não estão atirando ainda, avança mais aí! Troops! 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 Lá vem um monte de cavalo aí... Achei que esse é tão fácil chamar a atenção de vocês... Vai para cima e está dando uma pressão grande ali... Chegou... A tarefa chegou... Diga-se! Preciso liberar e fazer meus cavalos passar ali e pegar onde é que eu devo. Ui, quase vou pegar uma Barditch na cabeça. Não, 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 não. Não, 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 não. Monarca das Chamas, obrigado pelo Fall, seu bem-vindo. Eu matei o cara que eu me vesti no cabelo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Hum... Ah, Camelo, se bateu aí é foda, hein. Vai, meu filho, sebo nas canelas. Na areia ninguém te ganha, velho. Vai, 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 vai. O cara já escapou pelo rio. Não, volta aqui. Ha! Quase. Essa foi doida, hein, velho. Pô, já matamos dois exércitos deles já, velho. Vem comigo. Vem comigo também. Vem comigo também. Eu tô com limite de prisioneiro já, de tanta gente que eu peguei. Eu tô com limite de prisioneiro. Enquanto a gente tiver a supremacia da ponte, tudo está certo. Opa, já começou aqui a briga de artilharia, calma aí, ah o cara se juntou aqui, boa, agora sim velho, agora eu acredito. Vamos para a reserva, deixa só aumentar aqui a coesão. Beleza, deixa eles dar um tiro em falso aí, coloca essas duas aqui, vamos começar a treinar com a artilharia deles agora. Vamos lá. Beleza, temos duas muralhas quebradas. Ah, então esse cerco não vai ser tão difícil porque está tudo destruído já as muralhas, é só aproveitar, então vai lá. Não sei se o Trebuchet faz alguma coisa no cerco manual, mas vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, todo aquele lar arqueiro ali em cima? Caralho! Se for arqueiro, calma aí velho. Vem para cá, gente! É muito artigo, gente! Parece que só tem milícia aqui, tá de boa! Archer! Archer! Luz, move! Move, Archer! Move! Stand up, Drew! Move! Aqui eles acertam os caras que estão no telhado de boa! Vamos ver como é que está o outro lado lá! Será que vai chegar lá? Acho que acho que parece que está todo mundo aqui! É, ele está derrubando os arquivos lá! Peraí daquilo dos arquivos com o High Ground acertando aqui! Vou descer! Olá, tudo bem? LRio! Leroy Jackens! Leroy Jackens! Tá bom demais! Dois exércitos e um castelo pra conta. Leroy Jackens! 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 Eu quero o resgate de todos os outros que não são importantes. Eu vou avaliar essa galera aqui, porque dependendo da força que o cara for, vale até executar. Agora que o modo de executar tá funcionando bonitinho, o pessoal perca a relação com o inimigo. Vamos ver. Bagai! Você não é líder de nada. Tazlur. Você é o líder desse clã aqui. Um senhor cruel e maldoso ainda. Valeria a pena executar ele. Só quem já me odeia vai me odiar, né? Aqui não tem como eu fazer algum tratado com eles jogando para os personagens na jogada, eu acho. Tá vendo? Deixa eu testar. Tipo, se eu vier para... Rinus, Kozait. Olha esse cara aqui. Monshug. Eu não estou com esse Monshug. Não, tá. Vou falar com ele, ver se eu consigo fazer alguma oferta boa aí para, sei lá, pegar alguma cidade entre qualquer dessa galera toda que eu tenho. Já que eu estou com pelo menos algum líder de clã comigo, né? Vai ver pesa alguma coisa. Se não deve fazer nada, eu executo ele, né? É, se eu não escapar todo mundo até o cara chegar lá, meu bem estrangeiro, né? O cara é literalmente o líder, velho. O cara é literalmente o líder da parada e não tem autoridade. Então, amiguinho, valeu, falou. O cara é literalmente o líder da parada e não tem autoridade. o cara é literalmente o líder da parada e não tem autoridade. O cara é literalmente o líder da parada e não tem autoridade. E aí, eu vou ver os outros, se algum vale a pena aqui. Só se for o líder de clã que eu quero executar. Tulag, você é o sassal, então esquece. Guzucan, seu chacor Yes, então vocês estão todos de boa aí Já estão cerca no castelo ali, vamos lá Aparentemente eles estavam, acabaram de apanhar Deixa eu mais esse Talas aqui pra vir ajudar, né Preciso de um exército forte aqui, se eu quiser pegar cidades importantes Dá pra ganhar guerra só de pegar castelo A Haggai declarou guerra agora com o Império do Sul dos Posaites, hein Fazer a mesma coisa aqui, destruir as coisas deles na muralha, que não precisa nem fazer a ariete nem toa, é só atacar, velho Por isso a gente espera o nosso reforço chegar, hein A gente tá subindo de leve aqui, Robin Hood Fala que balista é muito boa pra destruir a artilharia que você constrói, velho Vai ser difícil essa trocação de pedra aqui Fala que balista é muito boa pra destruir a artilharia que você constrói, velho Vai ser difícil essa trocação de pedra aqui Beleza, chegou um dos exércitos, faltam dois Aumentar a polis antes que dê ruim, né Como que a caravana entrou aqui e saiu, velho? Tá vendo que eles vão virar pra atacar ali Agora que saiu, eu tiro, a gente coloca de volta Agora que saiu, eu tiro, a gente coloca de volta Força na peruca, bora Já conseguiu as toits, eu acho que nem precisa, mas... Engenharia... Tá quase Tá quase Tô nem aí pra essa missão, jogo Destrói, 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 aí boa Agora dá pra gente atacar, sem nenhuma balista pra tirar na gente E temos duas catapultas aí pra atacar os inimigos Só trocar essa galera aqui, deixar as catapultas na ponta Que eu acho que vai ser melhor A missão da conspiração falhou aí, mas foda-se, tô nem aí Uma missão chata, velho A missão chata, velho A missão chata, velho O que é isso? Onde estão as brechas da muralha? Acho que aqui é uma... Ok Vamos lá Troops! Troops! Attaque! Inventora! Kill them all! Everyone! George! Vai ter aquela galera no telhado de novo? Aqui não tem telhado, então de boa Não! 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 Vamos lá! Vamos lá O que é isso, não? Se fugir mais que 25, eles vão entrar na Bastilha. Você está morto! É, pelo menos não tem batalha na Bastilha. Fugiram 17? Ah, talvez não tenha. Bem talvez. Esperar para ver. Em seguida, vamos lá! Abertura Abertura Mãe Sando Maravilha! Com isso a gente tira uma cidade importante deles aí, vamos para a próxima! Eu quero se dar de novo! Estão cercando ali embaixo, hein? Quantos? Não tem ninguém aqui, sai fora! Descidam aí quem vai ser o dono, que eu não estou nem aí! A minha função era chegar aqui e chutar todo mundo! E isso foi feito! Menos influência necessária para convocar grupos para o exército, isso é bom! Aumento moral de batalha é mais 10 durante defesa dos ataques de cerco! Demite tamanho do grupo aumentado em 10! Influência é rápida de pegar, vai aumentar o tamanho do grupo! Vamos ver se dá para pegar a cidade ali de cima já! Quantos eles tem ainda? 2.700? Nossa, a gente tem uma vantagem absurda! Vamos para cima! Vamos para cima, que eles nem sabem quem está atingindo eles, só estão tomando! As vezes a gente está se perguntando onde eu vi isso, é essa parte aqui, tá? Força total! Então a gente tem 6.200 homens contra 2.700! A gente tem outras duas duas vezes. A gente tem 6.200 homens contra 2.300! Rapazão, 1.300! 8.300! E aí você tem 7.300! 3.300 total! E fazer o negócio de assassinar ele, porque ele tá muito forte, velho. Pode pegar esse daqui. Aumentar esse item de impostos. Tem mais alguém que posso chamar aqui pra aumentar a sua força? Que influência a gente tem, velho. Todo mundo tá ocupado já. Peraí, tira. Peraí, tira. Peraí, tira. Peraí, tira. Peraí, tira. Deixa eu analisar aqui. Vou casar com a minha irmã aqui, gente. Deixa eu avaliar. Líder do clã Vatatsis Provoi que um parente se case com o Felipe Alia do seu clã O cara, o cara parece ter uma compatibilidade Você aceita? Não, porque se eu casar Mandando ela pra lá, ela vai ser da minha família Então, recusar Não quero que ela saia Não vem a missão de romper Linha de suprimento de novo, se apagasse Ataca as catapultas, gente Senão vocês vão morrer, obrigado Vamos lá, força na peruca aqui Vai dar bom Os defensores estão soprando a corneta aos portões O mensageiro vai pra fora E pede pra negociar Vamos lá Nós estamos com pouco comida Não há necessidade de nos matar de fome Nós podemos pagar pra você acabar com esse cerco Aqui está 24 mil Apenas pegue e tenha misericórdia Não, você só vai parar essa fome Quando a sua cidade cair, amigo Então, se rende aí Acabando sua comida, dois dias, hein? Pera aí, deixa eu aumentar a coesão Já passou dois dias já, hein? Agora, se ele está perto de se render Eu prefiro que ele se renda, mano Um dia Rendam-se Dia mais estranho do mundo, né? Porque já passou vários dias já Essa contagem está meio estranha Bora, amigo Você rende aí, cara? Deixa eu ver se alguém subiu de level aqui Tá, eu coloco engenharia Inteligência, né? Em cerco de campanha, aumenta 10% da chance de acerto das máquinas de cerco Tá? Dando a murar aumentando em 25% durante cercos Esse aqui é o melhor, velho A comida do seu grupo foi envenenada Se os homens precisam se recuperar Você teve que jogar fora uma boa parte da comida O suspeito está em Kozite Aí é foda, hein? Deu problemas para os prisioneiros aqui, né? Ainda bem que eu trouxe bastante, né? Cara, como assim não deu ainda o tempo? É zero dia, gente Estou comendo o que aí, velho Vocês? Estou esperando se render, velho Estou esperando se render, velho ae pronto estamos sem comida, não queremos morrer de fome mais nos rendemos tudo nosso, 228 prisioneiros, manda rendam-se todos eu vou ter misericórdia depois de fazer isso passar fome eu não quero pro voar desse lado aqui como eu falei tá, aqui tem espaço pra colocar galera então coloco os mais importantes e o resto eu vendo na taverna aqui com mod é muito bom né é bem divertido ok zoom subiu de leve medicina aumenta o crescimento de lares no vilarejo em 20% obter 20% bônus de cura em vilarejos e aqui bônus de cura em cidades melhor pegar em cidade eu fico mais em cidade do que em vilarejo esperando dependendo porque esperar em vilarejo você fica do lado de fora eu adoraria fazer essa missão da conspiração né mas como eu falei eu já fiz ela várias vezes e não leva a lugar nenhum além de ficar repetindo e repetindo até você cansar dela eu já cansei agora a gente pode ir para esse castelo aqui ou esse daqui esse aqui ta mais perto 177 defensores aqui da pra bater só tem a milicia mas tem comida por 13 dias ainda né então Obrigado. Tem uma coisa que permite construir duas armas de cerca ao mesmo tempo? Cara, se tiver, deve estar na parte de engenharia. Posso olhar pra você, peraí. Não sei se dá pra abrir o painel aqui. Dá. Aqui, pode conseguir versões de fogo. Não, pera, essa aqui não. Acho que não, velho. Pelo visto. Enquanto eles brigam pra destruir a muralha, vou salvar aqui. Vai lá. Stay. Vai lá. Back, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Beleza. Vamos lá pra briga. Boa noite. Onde que é as entradas? Aqui e aqui? Deixar os caras perto já, né, pra eles irem pra cima. Só vai, gente. Sejam felizes. Me arremessa nesse negócio aí, gente. Em cima do camelo? Tem como? Me arremessa aí. Vamos lá no chivalry. Música Boobie! Move! Archers! Move! Stand up infantry archers! Loose infantry archers! Forward! vou estacionar o meu poçante aqui o cara tem uma lança no pescoço foi bonito, até dormindo patético o cara tem um os atos o cara tem um os atos Vamos para o nosso A opacção do Calanguinho está demais Vamos para o seu nascimento Então vamos fazer isso Todo mundo faz parte Os 일 lenses Os corpos de caixas Os corpos de caixas Os corpos de caixas Os corpos de caixas Os corpos do caixa Os corpos de caixas Os corpos de caixas Os corpos de caixas Legenda por Sônia Ruberti